Bom, senhores e senhores, estou aqui com o meu Ukiwai, ele é o nosso simulador de ESP32 e essa é a nossa quarta aula. Descendo aqui, você vai encontrar vários modelos, porém eu estou fazendo uma série de aulas sobre o nosso ESP32. Vou abrir aqui um código padrão, ele é uma espécie de Hello World. Desse código nós aproveitaremos aqui o nosso Serial Begin, que estarta aí a nossa comunicação serial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse cara aqui um pouquinho do lado e já vou acrescentar aqui no meu hardware um LED. Vou pegar um LED aqui, muita atenção a esse LED, ele tem terminais certos aí, tá? Então ele é um componente polarizado e eu não posso colocar ele direto no ESP. Eu posso destruir o meu LED, ele é de 2 volts, ao passo que o ESP32 vai mandar aqui, ó, 3.3. Então eu vou precisar pegar um resistor para dar uma queda de tensão. Então vem aqui no mais, ó, vou pegar o resistor. Um dos erros bastante comuns aqui é o não alterar o valor do resistor, aí meu LED fica muito fraquinho. Vou colocar aqui 150 ohms, já pensando nos vídeos que já fiz. Então vai dar um valor bom aí, ó. Como ele é um componente polarizado, o meu anodo tem que estar com o resistor aqui, ó. E o resistor tem que estar com o pino que eu quero controlar. Nesse caso vou colocar aqui o pino 19, só dar um clique e colocar aqui, ó. Também quero rodar esse cara para deixar ele um pouquinho menor. Então o Rotation, vou puxar ele aqui para não ficar muito feio também. E vou precisar, ó, o anodo tem que estar com o resistor, então é isso que eu vou fazer. Olha lá. E o catodo tem que estar com o GND, ficou feio aqui, hein. Eu vou inverter ele, ó. O catodo tem que estar com o GND. Então eu vou sair daqui, ó. Eu vou procurar lá o meu GND. O mais perto que eu tenho é esse daqui. Joia, Clodóloga, e agora? Beleza, eu não vou colocar chaves, botões aqui, tá? Eu vou fazer o comando via o meu teclado. Deixa eu só arrumar isso daqui que não ficou legal. Dá um clique, dá outro clique, aí. Beleza. Vou puxar um pouquinho aqui. Olha o que legal. Agora vamos para o código aqui. Aqui no código eu preciso estartar a minha comunicação serial, tá? Aí você até pode deixar esse Hello ESP32 aqui, ó. Vou colocar aqui, aproveitar e fazer o merchandise. Inscreva-se no Clube da Eletrônica. Beleza. Então tá feito aqui já. Vamos ali para o meu loop. A ideia é ler a informação utilizando a porta serial. Então eu vou precisar do serial.read. Caso você não assistiu as nossas aulas anteriores, nós temos aqui, ó. O Arduino referência. É esse cara aqui que eu preciso, ó. Já tá até aqui já, ó. Tanto que a gente usa, ó. Funções. Nós já vimos aqui o read, o write, o p-mod e o anárgo-read. Nós precisamos procurar aqui o serial, em comunicação. Olha aqui, serial. Abre ele. Vamos observar aqui a sintaxe. Aqui já tem o begin que nós já usamos lá em cima. Mas o que eu quero ver é o read. Aqui, ó. Read. Vamos ver qual é a sintaxe para ele ler. Olha só. O S maiúsculo. Isso. Só isso aqui. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Olha lá. Ele vai me retornar aqui um valor. Aqui tem um exemplo de código. Tá. Bom. É esse carinha aqui que eu preciso, ó. Ctrl-C. Já vou jogar ele lá. Ctrl-V. Tá. Ele vai ler a minha porta serial. Ele vai ler o dado que chega lá na porta serial. E ele tem que guardar esse dado em algum lugar. Eu vou chamar isso aqui de dado. Ou dados. Esse meu dados, ele é uma variável do tipo que eu tenho que definir ainda. E não definir, ó. Nós poderíamos definir aqui local. Eu vou fazer lá em cima mesmo. Só para a questão de organização. Então, esse meu dados aqui, ó. Eu tenho que dar um tipo. Ele vai guardar uma informação. Que tipo de informação eu quero que ele guarde? Eu quero que ele guarde um carácter. Então, o carácter é uma variável do tipo char. Aqui, ó. Você sabe que ele até alterou a cor, já. Então, aqui, ó. Quando eu mandar um carácter através do meu teclado. Meu serial read lê esse valor. E compara com o valor. Já coloca ele dentro do dados. E vai comparar ele com o valor. Então, para ele comparar. Eu sou eu que vou atribuir essa lógica. Então, ficará assim, ó. C. O dados. Que é o valor que chegou lá. Chegou através da serial read. Colocou dentro do dado. E aqui, ele vai verificar o que tem dentro desse dado. Se esse meu dado. For igual ou igual. Aspas. Dupla. Ao A. Zão. Eu quero. Na verdade, aqui, acho que é aspa simples, tá? Vou mudar uma. Eu não vou mandar uma palavra. Vou mandar só um carácter. Se ele for igual ao A. Zão. Eu quero que ele acione o meu LED. Que está no pino 19. Então, aqui, ó. Digital. Write. Abre aqui, ó. 19. E esse meu 19 deverá ser high. Colocar aqui o pt. Só que eu também não quero só acender o pino 19. Também quero apagar. Então, de novo. C. Abre aqui, ó. O dados. Que chegar. For igual ou igual. Aspas. Azinho. Eu quero que ele desligue. O meu LED. Que está no pino 19. Então, o comando é digital. Write. Abro aqui um parênteses. E vou colocar aqui 19, low. Só que esse meu pino 19, em nenhum momento eu falei que ele deverá ser uma saída, tá? Porque para escrever no pino, ele deverá ser uma saída. Então, eu não coloquei aqui. Então, eu preciso definir ele. E o comando para a gente fazer isso é o pin mode. Veja lá na primeira aula que a gente já falou bastante sobre ele. Inclusive, tem ali no Arduino referência. Meu pino 19, ele deverá ser output. Cara, eu acho que é só isso. É só um código bastante simples. Mas vamos testar. Vou dar já aqui um play, ó. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro. Opa! Ele falou aqui, ó. Que dados, ele não sabe o que é. Não foi declarado um escopo. Porque aqui eu coloquei o D minúsculo. E aqui eu coloquei o D maiúsculo. Qual que você vai usar? Então, fica atento, ó. Dados lá está com D maiúsculo. Aqui do maiúsculo, maiúsculo. E aqui eu coloquei o minúsculo. Vou deixar tudo maiúsculo, então. Vamos de novo. Agora já está compilando. Olha lá. Inscreva-se no Clube da Eletrônica. E agora eu vou mandar aqui um valor. Deixa eu puxar o meu LED aqui. O meu ESP aqui, ó. Vou digitar o A. Vou digitar o Azinho. Azinho. A senha de LED. Azinho. Apago o LED. E se eu quiser ter uma resposta, tá? Simples. Nós vamos aqui, ó. Vamos abrir uma chave. Vou até o final aqui desse meu digital right high. E eu quero escrever na porta serial. Então, comando serial. .println. E aqui, entre aspas dupla, agora eu vou colocar o que eu quero que ele escreva. Eu quero que ele escreva LED ligado. Ponto e vírgula. Beleza. Vou copiar aqui, ó. Vou dar um CTRL C. E vou colocar ele aqui embaixo. Pá. CTRL V. Só que aqui eu não quero que ele escreva LED ligado mais. Eu quero que ele escreva LED desligado. Vamos mandar verificar de novo. De novo, ele me deu um erro aqui. Aí ele falou aqui da chave agora. É até bom que a gente não edite isso daqui para que você veja aí os erros que você pode cometer, tá? Close. Aqui, ó. Esse meu if tem duas instruções lá dentro. Então, vou abrir uma chave e vou fechar uma chave aqui. E vamos de novo. E vamos de novo. Vamos dar uma conferida. Ele está falando que está faltando erro. Uma chave ainda. Então, aqui, ó. Tem essa chave aqui do Void, ó. Do Loop. Vamos descer ela aqui um pouquinho. Aí tem essa aqui do If. Ah, eu não fechei essa, ó. Vamos fechar. Ela está aqui, ó. Agora é para dar. Vamos lá de novo. Opa. Foi. Vamos mandar o A. Dar um clique aqui, ó. Vamos mandar o A. Ah lá. Já escreveu o LED ligado. Vamos mandar o A. LED desligado. Bom, senhores. A ideia era bastante simples mesmo, tá? Então, até a próxima. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho